Tô até com o chapéu da Paola aqui hoje, pra gravar um recadinho bem rápido pra vocês. Hoje eu já postei vídeo aqui no canal, que é o vídeo que eu falo sobre Covid, então se você não assistiu ainda, assista, que tá bem legal lá a discussão. E seguinte, tô passando aqui pra te lembrar que hoje é Black Friday e a nossa plataforma educacional aqui do canal, em que a gente traz os cursos mais aprofundados pra quem quer ter essa imersão, pra quem quer pesquisar profundamente as coisas, a gente sempre busca dar oportunidades, facilitar o acesso a esse conhecimento e esse é um dos dias que a gente faz isso com grande abundância, com fartura de facilitação de acesso. Então só pra te lembrar que hoje os nossos cursos estão com um belo de um desconto, o curso de chakras, o curso aprofundado de chakras, que traz toda aquela sabedoria da Índia, do Tibete, pesquisada, né? Com base, a minha pós-graduação ali, eu me especializei nisso, então a gente traz todo aquele conhecimento pra você entender os chakras, pra além dessa superficialidade que a gente vê na internet, como que isso é fundamental pra gente. Tem o curso de relacionamentos, da dimensão energética das relações afetivas, ou seja, como que os nossos campos, a nossa psicosfera interage nas questões de relação, não só relação afetiva, mas tudo, amizade, família, emprego, chefe, patrão, funcionário, tudo como é importante essa questão da nossa dimensão energética, como que a gente causa impactos, como que a gente é afetado e como se tornar mais consciente disso pra viver uma vida mais tranquila. E o curso, né, Auen de Meditação, só que assim, o curso Auen de Meditação, se você quer ingressar nessa turma, aproveita, porque o desconto do Auen não tá no Black Friday, porque é o desconto da quarentena. A gente fez esse compromisso aqui de facilitar, né, de fazer essa campanha de levar curso de meditação pra todo mundo na quarentena, porque é um momento que a gente achou que é importante, que pra mim é importante. Então, nessa quarentena, o curso de meditação Auen tá com 60% de desconto até a quarentena, fim da. Agora, os outros dois cursos, de chakras e de relacionamentos, estão com 50%, só agora na Black Friday, tá? Então, corre, né, só esse periodozinho aqui. Se você estiver assistindo o vídeo, clica no link pra ver se ainda tá no ar. Mas é isso, vim passar essa informação pra você. Ah, e só uma dica, caso você pretenda fazer esse curso algum dia, seria interessante você aproveitar, né, ainda que você não vai fazer hoje, amanhã, ah, não posso fazer porque eu tô ocupado com outra coisa. Adquire ele agora, né, ingressa no curso agora pra aproveitar o desconto. Aí depois, quando você tiver tempo, você faz com calma e você não tem que pagar um valor mais, um pouquinho maior por conta disso. Então, aproveita, que é uma oportunidade bem legal. Aqui a gente pega mesmo esse negócio de facilitar, a gente tá sempre facilitando de alguma forma. lembrando também, tem o programa de afiliados lá dos cursos, que é uma comissão de 50%. Você acredita nesse ideal, acredita nesse trabalho e também quer ganhar um pouco com isso, né, profissionalmente. 50% de comissão aí. Então é isso, passa isso pras pessoas. Você pode dar de presente, de Natal, de aniversário, de sei lá o quê. Eu faço aniversário de dezembro, adoraria ganhar esse presente. E, enfim, eu acho que é isso. Se você tá como afiliado também, passa esse vídeo pras pessoas entenderem que tá com essa promoção. Mas tem que correr, porque assim, é uma promoção ocasional por conta da data, tá? É isso, um beijo na alma, fiquem em paz, brilha a sua luz. Fica com o vídeo, vou deixar os links aqui embaixo, tá bom? E é isso. Um abração do tamanho do sol.